Lio Aksana, você pode começar vindo pra cá com o seu embossado de 100% Pra gente pegar esse cara aqui de surpresa, ó, esses skamen E o Bola do Pânico Pode vir aqui até o Sangrento Você pode ajudar ele à toa das estrelas depois Lio Aksana, a gente tá montando seu exército, né Dá pra pegar dois gelidos montados aqui de cada tipo O objetivo, por enquanto, não tem objetivo O objetivo é explorar todas as unidades como faz toda facção Conseguimos explorar todas as unidades, a gente pode pensar em fazer outra coisa depois Tá, dinheiro todo já foi gasto Deixa eu lembrar quem eu tava em guerra aqui É só argar a neve por causa do caos e esses dois aqui de baixo O Noctis vai ficar me enchendo o saque, mas como eu não peguei o Brad doente Por enquanto ele tá longe de me atacar Então eu só passo Tô com o negócio de ordem pública ainda, tô, então eu passo Vem cair na bait da Lio Aksana agora Vem cair na bait da Lio Aksana agora Bom, se tínhamos um por cento de força comparado com o caos, agora a gente tem dois Foda que o GoldenEymar fez a lenda com o Lotterne, velho Foda que o GoldenEymar fez a lenda com o Lotterne, velho Os gélidos irão entrar em um frenesinho incontrolável Conhecer mais oito por cento para a Cavalaria de Amazonas e investir mais quinze por cento Perfeito Growth and life Vem pra cá O Joker matar meu regimento nomado ali né Não irá matar meu regimento nomado o jogo Sabe por quê? Porque eu vou trazendo bola para dar um apoio Nós lutamos pela floresta Nós lutamos pela floresta Traz uma luz Eles precisam cair Traz uma luz Eles precisam cair Eu acredito que ele é escravo Eu acredito que ele é escravo Eu acredito que ele é escravo E aqui Não vou puxar mais nenhum desses Faça guerra não faça amor A gente pode fazer os dois Ela volta em dez turnos Safe Aqui agora Tem que liberar as caçadoras Caçadoras Na verdade as caçadoras estão na parte de baixo Na idsa Que esse daqui Preciso de quatro mil e quinhentos Pela Huuum É quatro mil e quinhentos não vai rolar de pegar agora Bom você pode colocar os gerdes aqui de novo O buff deles Se eu puxar aqui a cavalaria vai ser no lugar de que? Se eu ir da Guerre da Águia aqui Ok Pega esses dois Bruda da Aethyl Lorin Bruda da Aethyl Lorin Bruda da Aethyl Lorin Ai realmente é chato, velho. Mas enfim, né? Próximo turno é o P.E.G.A.T.O.I.D. das Estrelas e é isso. Pode melhorar isso aqui pra aumentar a renda. Se é que tem guerra indireta. Meu amigo, que papel pra guarda-lanche é esse que o cara fez aqui. Calma aí. Nossa Senhora, que cara fez. Tem a bola pra cercar todas as estrelas aqui. Tá incontestável, não precisamos lutar. Pilear não compensa, só 3.000, então pega aí. Sucesso, agora vai aumentar ainda mais a renda dos portos aqui. Mas esse negócio de colonel que sempre me deixa bem bugado. Ele fala que a renda gerada por portos aumenta 50%, né? Aqui na descrição da skill ali, ó. Ele gerada por portos 40%. Só que aparentemente é só na... Nessa própria cidade. Porque se você olhar aqui, ó. Esse porto, ele tá ganhando 45% de bônus de renda. Que alguns é dos atributos da leoxana, coisas de facsana, enfim. E esse aqui tá 108, ó. Então esse aqui tá ganhando 50%, esse aqui não. Pois na província ia ser top. Pode colocar agora a bufana da cavalaria. Cadê? Isso daqui, né? Os reinos dos ogros passam séculos aprendendo a treinar os porcos selvagens. São nativos das cavernas montanhas de Morni, que eu não sei onde é. Como montaria de batalha. Essas bestas têm... Elas são duras e ferozes como os próprios ogros. Vai dar mais 4 de bônus de vestida. Mais 4 que já tá corpo a corpo pra elas. Tá, aqui você de infantaria. Eu realmente precisava liberar as outras. Então como eu não liberei ainda... Essa galera que eu liberei aqui, os gatinhos... Meio bosta esses gatinhos aqui. Não vou chamar eles não, velho. Mas o que eu vou fazer é passar aqui pra leoxana... Os ogros que eu tenho pro bola, né velho. Então no caso... Esses dois aqui. Esse aqui. E eu troco por Jungle Stalkers. Pode ser? Nice. Tá saindo o exército de Hugo, velho. E muito distante por agora. Pacto na agressão. Não, obrigado. Tá direto com os anões. É, a order tá se formando aí. Fica difícil, né? É, toda segunda-feira é uma tristeza, né? Não tem como. Será que eu vou ter que dar um pulinho ali no cemitério de galeões agora? Pra ter um pouquinho de paz. Senão o Noctivis vai ficar pra sempre, deixando o saco. O Caos liberou duas facções. O Borg e os elfos lá de Nagarond. Você sabe que a coisa tá ruim quando as Amazonas sem exército é força nova. Os elfos lá de Nagarond. É. Estas são tempos acusados. Tipo uma barraca. Essas são tempos escuros. O Espeito Weaver de Admiral Lawrence Estou vendo nas cães! Minha canção foi ouve! Eu observo! Volta! A terra se chama! Então, foi feito! Você precisa de mim? Você... Dos dinossauros aqui de Itza, precisava liberar da máquina dos deuses. Preciso de 9 mil. No próximo turn eu consigo. A menos que eu pegue o dinheiro de alguém agora. Tipo esses bretonianos aqui. Sem nenhum motivo, 300 paga ai! Não quis! Não quis, ok! Então, 300... Impacto de agressão, eu posso até cobrar mais. Que eu duvido que voa ai mesmo. Caramba! A galera tá mão de vaca hoje em dia, hein! Eu posso colocar uma cor comercial junto aqui, ó! Oh, meu amigo! Cor comercial... Impacto de agressão... E coloco... 1.300... 1.300... Ah... Você tá brincando comigo! É uma pegadinha isso, né? É uma pegadinha! 1.100! Sim! Obrigado! Tá, e agora aqui em Itza, eu construí o negócio dos dinossauros. O Curral Arena. Na arena sob o sol, as grandes esferas da selva são treinadas a servir os homens lagarto, no caso das Amazonas. Tá, e aqui depois só vai faltar o level 5 pra liberar o Carnossauro e liberar... Berserkers é nessa aqui de cima, né, que eu tô construindo. Não, também. Onde eu tô construindo Berserkers? Acho que era no Despertar, né? É, o Despertar. Que vai liberar o Kukalim e depois Berserkers, que parece muito bom. Proud Daughter of Athol Loren! Proud Daughter of Athol Loren! É, você só vai esperar, Peter S. Leia, porque, né, não tem muito o que ser feito aí. Proud Daughter of Athol Loren! A floresta entregou sua proteção. Como eu te assisto? Azrae, mage. Eu não duvido não, por isso que eu tô falando, tem que ir lá logo. Ele vai montar esses 2 stacks, tenho certeza. Estamos em 3% agora de força contra o caos Nunca duvidei Eu estou pronto Barulho, vai vir esses caras eu saquei ainda, esses zorks Vamos colar do lado dele, vamos embora Estou em seu serviço Torre das estrias vai para o level 2 Floresta Amazônica 2, não tem nem o que mostrar aqui pra você né, só o negócio de Imaculada que daria uma... é, vai abaixar o menos mais 2 ali da corrupção então não compensa muito não, sangrento pode melhorar pra gente conseguir aumentar o dinheiro que vai entrar em caixa se bem que não, guarda o crescimento, eu preciso deixar o skill level 5 rápido só que sem o restante da província fica difícil né é, cada full stack que eu monto é 1% do poder dos caras cor, noctilha, escorre imediatamente Sério que você vai tentar dar a volta mano? é capaz dele conseguir ainda ixi, boku no rei, automata casada, não assisti nada da nova temporada ainda deixei acumular o episódio, um dia eu pego pra assistir e aí Junior, boa noite e aí Junior, boa noite e vocês ainda estão dando essa discussão aí de deus rapaz, não tem que discutir quando o roteiro ganha quem quiser roteiro que manda independente das características do cara um camponês pode derrotar um deus do caos aí e você só tem que aceitar elo com as feras não é coisa maior que ver no campo de batalha um milagre da tecnologia divina colocado na costa de feras primevas liderança mais oito para Gerdos Gerdos, Gerdos não baixe o dote selvagem, estego dote selvagem e carnosauro selvagem tá, por favor que alcance ele por favor que alcance esse exército obrigado 1% faltando valeu a pena pra caramba se a gente for até lá a gente toma atrição ainda né deixa eu colocar aqui a agulha das armadura vamos dar uma bola loucaço lá em cima vamos lá vamos ver o que tem deve ter outro full stack lá ainda não matamos o Fenrir ontem sim, Ingenior aqui a gente coloca o negócio da sereia, level 3 aqui segura a emoção melhor porto aqui mais dinheiro pra gente encaixa você pode liderar também Lady of the Glade at your service Lady of the Glade at your service Lady of the Glade aqui vamos colocar Capazade de Herói não linha de visão pros exércitos é bom só que precisa de santuário de Rig vai demorar pra chegar humm 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 é não sei, não sei o falso gato selvagem é bom acho que pode ser esse caminho que eu estou fazendo velho não tem problema não primeiro eu tenho que ouvir para a forest tá aqui, dá pra fazer isso aqui de aumentar a renda na província antes da guarnição colocar marcas ancestrais por enquanto até que tá seguro se bem que eu vou ter que colocar a guarnição na marca da toa e das estrelas depois Cancela se tem igual da marca desses gás Pra tentar guardar uma graninha ai Bora E a bola sozinha pega aquela galera nem foda A verdade que eles vão montar exército ali Beastman! Vamos subir aqui de boa E aí você vem pra cá Estremamente arriscados que vocês estão fazendo, hein? Não recomendo Dá pra conseguir alguma coisa aqui, se bem que primeira coisa Ordem pública das províncias e imaculada Precisa de 4, tem 1.000 ali, tem que esperar mais um turno E agora liberou a tecnologia Aqui, né? Aumentar o alcance de projéteis Depois que eu conseguir a guarnição, vou recrutar alguém Elitza pra recrutar as unidades que faltam pra mim Pois é, eles da Penteceléia, tem 2.000 pra gastar Penteceléia de Atal Loren Aqui eu não vou ganhar nada, provavelmente, mas enfim Vai atacar a bola? Vai atacar a bola? Aparentemente o bola ganha, hein? Então vamo lá, bola Você quanto que eu não que tiro Você pode até ver Quando eu estiver testando mod, por exemplo Ah, joga de uma esfera, Zang A gente pode jogar de Taurox no velho mundo Por mim Eu digo que eu não rejogo pra gravar a campanha pro YouTube, tá ligado? Ah, eu vou jogar uma campanha pro Calfranos de novo Porque eu já tenho campanha gravado no YouTube Isso aí eu não vou fazer Já tá lá Vamo 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 aqui pela floresta Vamo lá Vamo lá Vamo lá Por que você está indo por aí, minha filha? Você quer ser especial? Vem pra cá também A gente tem um terror espírito de guicho mortal, ele não é net grande voador, porém tem um morceguinho que pode ajudar ali. Vem pra cá porque a gente vai ter que pegar aquele morteiro ali atrás. Evitar as surpresas. Você pode ir pra cá, Estegodonte, Bauschodonte também. Armados e prontos! Nós nunca perdemos! O maior do trigo! O maior do trigo! Vem pra cá! O maior do trigo! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! O maior do trigo! Orders! Vem pra cá! 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 Azrae, ataca! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Asrae! Para a trigo! Mantenha, grátis! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! É o maior do trigo! O maior do trigo! É... guardas profundezas. Deu um branco foado. Caralho, o que deu tanto dano aqui, velho? Serena deu tudo de dano em mim? Será o fim do Bola? Fale um encher! Encontre eles! Estou pronto. Morte! Para o eterno rosto! Nosso aim é verdade! Caralho, eles são mortos! Estão tirando os caras aqui? O que vocês estão fazendo? Não estou vendo nenhum projeto saindo. Eita, sai daí. O X está aí brigando com você, né? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Perigoso, velho. Por favor, o centro! Olhos! Olhos! Meus! Ajudaram aí! Só sai de perto aí, Bola. O negócio está feio pro seu lado. Prontos para a batalha! Corre, Moes! Caralho, cê! Caralho, cê! A bola correu! Os arco-lozados! Mísseis prontos! A maior coisa para tentar! Vamos lá! Quando vamos! Direito! Não peito o exército do bola não! A bola correu! A bola correu! A bola correu! Ficou com inveja! Ficou com inveja! Ficou com inveja na cara do Duro! Aí não pode! Isso! Out! Ok! Ok! O arco-lozado pode subir ali! Você só vai conseguir desembarcar também! O arco-lozado! As ruas se protegeram Ok, ok, ok. Bola ganhou o level. Essa arminha aqui... Dá pra escolher a categoria do... Do Ogro. Wallcrusher, Mountain Eater, Giant Breaker, Deathcheater, Longstrider. Longstrider é interessante. Brawler Guts. Depois ganha montaria no Longstrider, né? Caminhante. Acho que vou pegar Wallcrusher. Bola de vestida parece interessante. Deixa eu ver. Wallcrusher. Alguns Ogros são renomados por força bruta de esmagamento. Assim como o sangue do sangue. Simplesmente passando através de uma parede de um castelo. Usando simplesmente a sua força corporal. O esmagador de muralhas tem muitas similaridades com uma rocha. Assim como o seu intelecto. É perfeito, é ele mesmo. Bônus de vestida é mais 15%. Bloqueira tributo caminhante. Estou pronta. O cara simplesmente passa em cima de qualquer dificuldade de terreno que ele tenha. Estas são momentos escuro. Estou pronta. Não, não. Pode vir para cá, vai. Porque eu já coloquei para morar a guarnição. Tem porque você ficar aí, velho. Eu acho que você está confundido com o rodarilho, Mago. Título de outra pessoa. Caminhante, não tem ninguém que chame caminhante em título. Chilang, se ela dá para colocar level 3. Vai colocar, vai. A cidade está meio isolada ali. Porém... Chilang, não tem ninguém que chame caminhante. Quer paz, bebê? Não vai ter paz não. Tá, não. 한�一 falei Topps Postulada Tchau. E aí aqui agora a gente cerca com você, obviamente deu a descerrada né. Nossa 54 mil de piragem ali velho. Essa me dá gatilho. Vitória incontestável, mas quer matar um húgore e meu bastiodonte. É, eu aceito. Aí a gente pilha essa belezinha agora e segura a emoção. Que delícia de pilhagem cara. Adeus frota terrível. Aqui a gente vai ganhar bônus de movimento naval e mando desgaste recifes. Beleza. Não dá pra conseguir nada aqui né. A árvore entrega sua proteção. Ou você vai cair até 5%. Talvez você tenha tempo de segurar. Vamos ver. Eu vou chamar aqui o bastiodonte que eu perdi de novo. Pra gente demorar um tempo e a gente já espera aqui. Nossa esse aqui demora mais menos ainda velho. O bicho aqui é muito mais bosta que esse. E esse aqui demora 3 turnos. Então ao invés de chamar esse aqui eu vou chamar tudo esse aqui ó. 3 turnos. É rápido. Então ao invés de chamar esse aqui ó. Esse aqui é a armadura. O bicho aqui ó. Hummm. É, eu acho que você não precisa mais ficar aqui não velho. Pode voltar pra lá. Até o momento. Nosso desgaste aqui tá como né. Comendo solto. O que que eu vou fazer com essa quantidade pequena de dinheiro que eu ganhei agora. De 55 mil velho. Hummm. Dá pra buffar o despertar. Mas acho que vai ser mais rápido pra conseguir hits essas coisas aqui velho. Até o despertar pegar level 5. Os berserkers. Vamos fazer aqui também vai. Faz aqui o altar de rig. Esse daqui acho que eu não consegui em lugar nenhum né. Acabando de tacar a passagem dos estegodontes. Faz aqui também. Aí. Chupar alto. Pode aumentar o ouro. Aqui. Melhora isso. Coloca... Esse daqui na marca. Cidadela do Off Dusk. Guarnição. Serpente. Não faz nada. Aqui. Dá pra colocar a muralha em cháqua. Vou enxar o Tec. Enxar o Tec é a que tá mais vulnerável. Mais em cima. Despertar. Pode mudar esse daqui. Guarnição. Floresta Amazônica 2. Imaculada. É... Tá mais fácil parar fazer isso aqui né. 4.500. Esse aqui é 1.000. Faz isso aqui então. E esse resto aí dá pra guardar. Pergunta. A habilidade do Zufar para todos os exércitos ou só pros que estão na região? Aparentemente os que estão na água. É... A habilidade do exército na água. Aí ganha o Zufar. Decreto aqui. Pode colocar... Ordem pública. Não tem nada que dê Imaculada. Até tem, mas deixa a ordem pública. A bola vai ter que perder um tempinho aí pra cuidar dessa região mesmo. Passemos. Passemos. Apeita a estrela aí até lá. Apeita a estrela aí pra recrutar os dinossauros em dela. Um rolezinho, mas você chega minha filha. Eu acho que eu podia ir pra outra floresta daqui né velho. Tipo eu peguei a luz inteira quase. Depois eu peguei a luz inteira. Eu podia tentar pegar uma floresta de Elfo da floresta. É chato pra caramba, mas... ... 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 Como posso te ajudar? Azrae Mage Não vou gastar isso aqui ainda não, só quando eu for brigar Tá, passemos aqui Aliança Militar Lothurn e Nagarit com o coroner Quer dizer, Lothurn com o coroner e o Nagarit, melhor falar assim Pacto de inagressão, não Não vai rolar A guerra é eminente, Marcos Você está na minha floresta? Dependendo de quanto causa avançar em Nagarit Onde é capaz de ele chegar em mim? Não duvido não 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 É Vamos ver esse tesouro aqui Não apareceu nada Ok Acampamento abandonado A desembarcar em uma pequena ilha Esses guerreiros se depararam com o acampamento Os destroços dos acessórios espalhados deixam a entender Os antigos donos fugiram com pressa Em seguida, um rugido corto ar Algo está vindo Algo está vindo Que os jogos comecem Subatom Ótimo destrairão Algo está vindo Algo está vindo Algo está vindo Algo está vindo Melhor a você Assic 함께 Se ataca por cima There you go Estou indo, esses mil restantes, seria bom pegar as cocalinhas aqui, porque elas são de infantaria e perfurante e tem dano de veneno, isso aqui seria um problema para os anões. Obviamente que as guerreiras de totem seriam muito superior para brigar, mas as guerreiras de totem precisam de level 5 na cidade. E falta 12 turnos para pegar level 5, então como eu não tenho isso ainda, eu vou com as cocalinhas, vou descendo aqui, provavelmente eles podem atacar por baixo aqui, aí a gente chama 4 cocalinhas, e vai faltar 1 slot, que até poderia colocar mais um estegodão de máquina dos deuses, sendo bem sincero, um bolo não estava recutando um desses. Ah, na hora do outro. Então puxa para você, velho. A renda vai ficar extremamente apertada, mas é a guerra, né velho. Falou, mago, boa noite, valeu pela presença aí, tem mais velho. Se bem que isso aqui também vai puxar um pouco da renda, 400 né, não vai dar para manter os dois. Hum, que vai dar 400 lá, 400, 500 aqui vai dar 900, já vai ficar bem apertado aqui velho. Acho que por enquanto eu vou deixar assim. Até dar uma aumentada nas rendas aí. Não tem nada que aumente minha renda aqui dentro do lugar, né. Inclusive eu posso pegar aqui o guerreiro do totem, né. Os guardiões de Lishir, antifantaria. Ou não pego, porque eu já liberei esse, né. Que é o que está no exército da Lewaxan, né. Mas como ele não bloqueia ali o negócio, cadê esse daqui, né. Os guardiões de Lishir. Porque eu não peguei então esse cocalinho Devotes aqui, ó. Aí esse eu posso puxar... No lugar de... 34, 30, 40, 34. É, melhor que um de vocês. Mais caro, porém melhor. E além de ter dano mágico também na munição. E todo o resto que as cocalinho normal já tem. E aqui tem esse Diego Stocks, que acho que eu já peguei também. É, não ficou esse check quando eu puxei a meio dos outros aqui. Acho que eu estava estranhando. Tá, beleza. Passa a turno aí. Vamos ver minha renda explodindo já já. Pum, 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 pum. Já devemos estar em 4% da força do caos. Tá caminhando. E aí O que é isso? Barriga, enquanto todo mundo está gorfando, a marinha é o seu lugar. Alcance de movimento de campanha é mais cinco por passar vários túneis no mar. Tá, terminei de recrutar as unidades aqui. Agora pode continuar bufando aqui a cavalaria. E vamos embora daí, né? Vamos pegar esse tesouro aqui no caminho? Tributo aos deuses do mar. Os seguidores se depararam com dois naufragens. Batalhas no mar agradam não apenas aos deuses da guerra, mas também aos deuses do mar. Os esporos deste combate violentos estão à disposição, mas os deuses do mar exigem a parte deles. Logo, somente um quarto do carregamento pode ser coletado. Vamos pegar armas arabianas, embora eu não vou chegar lá dentro, eu acho. Durante suas aventuras em alto mar, você coletou armaduras pesadas e um arsenal de armas. Todas as áreas tem ganho a mais oito de dano perfurante, armadura mais quinze e força da arma mais oito por cento. Vamos lá. Aqui como é que tá... Nossa, menos de dezessete. É, até com a opção DC vai demorar, velho. Nove turnos. Deixa eu fazer um negócio de maculada pra ir mais rápido. Aqui acabou os bônus, né? Aí vai dar uma ajuda ali, depois de controlar a província. Ordem pública. Aí fica menos três, aquele menos dezessete. Aí vai bem mais rápido. Em teoria, né? Você, minha filha... Desilha, você tem magia? Pronta a filha de Athol Long. Não, né? Então, acho que seu último slot podia ser uma maga. Blessed perceptive. Ainda negativa. Eu vejo grandes coisas. Vamos tirar alguém aqui do exército de bola. Pode ser... Nossa, eu perdi um ogro ainda, e ainda tá negativa. Eu perdi um ogro de pistola. Eu perdi um ogro de pistola aqui. Esse ogro de pistola aqui, conversa que eu não gostei muito dele, não. Mas... Eu vou tirar uma infantaria aqui, só pra ficar positiva ainda. Não tem muita infantaria pra brigar com os anões aqui, mas mobilidade pra bater neles tem. Tem muito voador, muita cavalaria, muito monstro ali. Magia em área da máquina dos deuses. Vou ter a... Magia das feras ali, quando eu descer a sacerdotisa. Dá pra brigar. Me repete um ero da máquina dos deuses. Vai rolar. Lewcha das feras. Amém. Tchau, tchau. 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 Seis turnos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. Meio esferas aonde Hum, pena que eu não sei quem são Porque eu poderia convidar com eles Não seria condizente com o que eu quero De gameplay, né Vocês só estão de aliança Ou de guerra com os vassalos do caos Todos esses aqui são vassalos do caos É, ou seja, ninguém pode me convidar pra guerra Todos eles são vassalos do caos E pra cá a bola Essa aqui é a também Orders? Estas são tempos escuros Você montou no que, Sjordatiza? Terradonte, Stegodonte Tá bom, tá bom Seis turnos pra level 5 aqui E aqui tem 11 É o tempo da gente resolver essa treta aqui Tá com preguiça? Todos nós estamos, Mag Segunda-feira tá chegando Boa noite Tá com a invasão do caos ativa? Sim Eles estão aqui no primeiro estágio Da invasão do lendário Atacando a Garonde Libertando a facção com o vassalos Não sei como é que tá lá no velho mundo Mas na Garonde parece que eles estão avançando bem É o Aralto do desastre O Malagor que tá aqui Cidadelas, Soturnas Ah, eles liberaram ali O Vieira do Caos Estão mais um vassalos Vieira do Caos Mas no seu mapa eles não aparecem? Não porque os exércitos nascem no topo de Nagarondi Que é a extrema esquerda em cima do mapa E nos desertos do caos Que é a extrema direita em cima do mapa E eu tô na parte esquerda abaixo Quem subiu de level Deu Axana Vamos colocar Acho que eu posso bufar o Parasita, né? Não tem muito o que colocar aqui Tem quatro pontos restantes Já aumenta a renda de saque também De pilhagem Já que é o meu dinheiro É, eu vou aumentar a renda de pilhagem Em suas viagens aos templos antigos Das profundezas das selvas da Lústria As amazonas procuram E preservam tesouros Como itens arcanas E armas dos antigos E é assim que a gente ganha dinheiro Vem Terceleia pode colocar aqui Pra ganhar mais movimento O que você terá de mim? Você entregane os heróis dela aí A Gerai pra matar aqui Posso oferecer assistência? Posso oferecer assistência? Eu deixo a luta vivante A exploração da Lústria É, mas vai contar que isso aqui também é a traição Tem que esperar mesmo A exploração da Lústria Eu comunico Tudo bem A exploração da Lústria foi criada 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 Mas normalmente O que pesa mais é o número de exércitos Então se a força tá muito superior à sua É porque você tem muito mais full stacks de exércitos Que você, né? Caso, por exemplo, eu tenho três stacks de 20 Se alguém tá mais forte que eu É porque alguém tem mais de três stacks de 20 Ou quatro, cinco exércitos, não sei Se tiver menor porque tem dois, um E aí vai, dá pra ter uma ideia por aí, tá ligado? Ou é porque realmente tem exército Mas não tem quase nenhum povoado Ou é porque realmente tem exército Mas não tem quase nenhum povoado Ok Ok Ainda segue firme forte Quantos turnos eu vou poder declarar a guerra em vocês, amiguinhos? Vem então, messenger Espalhe a sua luz Tá chegando Tá chegando Pode melhorar essa daqui Essa daqui E você pode ir E os árabes ali não vai matar? Então, eles tem um pequeno problema Grifo Eles estão de aliança com o Tyrion E o Tyrion praticamente tá com o Vortex inteiro Olha a força dele aqui Força 3 Olha a força dele comparada comigo Ele tem 33 povoado Se eu tiver que declarar guerra nele Eu vou ter que ir lá invadir o Vortex inteiro Isso Olha a força dele comparada comigo Isso seria uma dor de cabeça do caramba No momento Então eu prefiro pegar as outras facções que estão aqui ainda Antes de pensar aí pra cima dele Sem pressa Eu ataquei aqueles árabes ali uma vez já Porque eles vieram pra cima de mim Aí eu pilhei eles e pedi paz Estou aqui no máximo de dinheiro que eu consegui Então Invade o Vortex? Acho que eu vou ter que fazer isso mesmo Mas não agora Foca agora que é bater no resto da galera que tá aí na lustre aqui ó Tá mais fácil Fácil entre aspas né Tem um touro na minha cidade Magok Shaguman né Os elfos não estão junto com o caos agora? Não sei Não sei se chegaram lá já no Vortex Mas os elfos negros praticamente já foram limpados pelo caos com certeza Entregamento especial A habilidade de permanecer escondido quase em qualquer lugar é vital para que o inimigo fique intrigado É... Calma que eu buguei A habilidade de permanecer escondido é vital para que o inimigo fique intrigado É... O custo de ação dos heróis é menos 15% A chance de sucesso das ações de heróis mais 5% Sim, chegou a invasão Primeira parte dela né Bom turno Próximo é nóis Segura Eu preciso de quanto aqui? 3.500 Que eu vou fazer esse ritual ali pra ganhar frenesia em todo mundo Amiga Eu não vou ter tempo pra precisar uma esfera agora né Os heróis se protegeram Você precisa de mim Você precisa de mim Deixa eu fazer aqui o negócio de ordem pública de novo Imaculada porque acabou o efeito ali em cima e eu não tinha visto Senão vai ter um monte de rebelião até eu acabar essa guerra Principalmente aqui em cima, não sei nem quanto que tá agora Tá de boa Até pra cobrar tu imbuto ali Obsidiana Pode fazer Recurso Matar pessoas sempre da ordem pública Cara, normalmente né Não tem muito como eles reclamarem Senão eles que são os próximos Sim, eles me odeiam um pouco porque eu tô saqueando eles faz um tempinho já Como descobriu Saca e violar fronteiras Tira um confederou na Garit Agora ele deve tá colado no Causa Porque na Garit sempre tá aí na Garonde né Mas a força do Caos tá caindo Mas a força do Caos tá caindo Manada Sombragor foi de base Os boi tão passeando aqui ainda Copa selvagem, todo mundo ganha bônus de vestida Agora vou fazer nosso ritual aqui Vamo lá, guerreiros de rig Vamo lá Vamo lá, Ca... ah, eu queria falar Caos Que é quase o Império né Escute, mano E aqui a gente pega agora o cara do lado de fora E aqui a gente pega agora o cara do lado de fora Aqui ó Pra evitar dois stacks de uma vez só Certo? Comunizar com o Lago Tô incontestável Aqui pode voltar em marcha Aí coloca o Vitor Calejado Aqui eu vou ter que lutar, calma aí Então primeiro deixa eu ir lá pro lado da Pentaceleia que eu também vou ter que lutar Qual o nome do mod que pega esses Ogres de Comandante? É o Expanded Roaster Ogre Kingdoms Aí aqui, Pentaceleia, vem pra cá Aqui tem muito matador, hein, velho Me preocupo um pouco Porque minha força basicamente tá nos monstrinhas, mas vamo lá Espero que tenha três usos, né? É dois usos, então são quatro lasers Tá Primeiro passo é achar o Girocóptero Já mostro a Pentaceleia pra vocês aí, né? Que é a outra senhora lendária da facção aqui Grupo 4, Grupo 5 Tá aqui a Pentaceleia A primeira senhora lendária lá, eu digo que você pode escolher também pra jogar com ela Essa coisinha bonita aqui Tá meio feia, porque obviamente meu jogo tá no médio pra não pegar mais da live, né? Mas o melhor dela é bem bonito E aqui o Stegonaut que a gente escrutou agora, que é o das máquinas dos deuses Essa coisa é bonita aqui 2.50 na frente Que atira aquele laser igual dos homens lagartos Ah, conquista mundial não Conquista mundial não Conquista mundial é chato Cadê o Girocóptero, gente? O que é que você escondeu? Ah, achei Vamos avançar Arma de enxofo Arma de enxofo Arma de enxofo É, mas é só se perguntar o que não é mod no meu jogo Opa! Pega a cover aqui, espera. Deixa eu descontro pela câmera aqui nessa zona, calma aí. Isso vai te ensinar! Tome! Tome! Pronto! Aqui agora? Vocês podem vir pra cá. Vocês vêm pra cá. Agora! Agora! Vocês vão passar pra cá, ó. Trás deles. Na verdade pode ficar aqui, né? Porque essa aqui é só arqueira. Virem qualquer um dos matadores aí que já me ajuda. Ordem, entendidos! Precisa-nos! Com haste! Cresce-los! Com haste-los! Com haste-los! Com haste-los! Com haste-los! Com haste-los! A terra é a destruição! Eu! Com haste-los! Com haste-los! A dublagem delas é aquela Spellweaver dos Elfos da floresta lá. Segura ai Stegodont. Não fica muito ai não porque né. O que é isso? Nós somos Tarlis! Aethel Loren! Especialmente, movendo forte! A floresta caixa! Eu estou pronta! O que é isso? Você pode acertar, senhor? Eu tenho suspeita com seus mestres! Com um destino! Prontai! Katoan e katoan! Ok Pera aí, Stengodon Se for muito pra frente, você vai morrer, velho Tem que ter selé que tá apanhando bastante também Cuidado Ah, morreu aqui Até só cair de agora Opa Opa Perseguem Atenção Entendido Atenção Bota você Atenção 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 Pegue tudo isso! Nós nunca esperamos! Obrigado por vocês aglomerarem! Me ajuda bastante! Está acontecendo! Nós! Nos inimigos! Será que vai precisar da ajuda do reforço? Ou o Boller não sozinho? Eu não acredito! Abre! Vamos lá! Abre! 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 Cuidado aqui! Estampando bastante! Certo! Abre! Poder! Abre! 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 Não é possível! Neste instante, isso é para todos! Ogros atacam! Encontre eles! Vellweaver pronto! Eu segui a música! Ataca! Ataca! Só para pegar as carroças com a média ali! Aqui! Ataca! Ataca! Tamanho dos caras perto dos montanhos! Nossa! Os caras ainda atrás Hobbit para ajudar! Ataca! Ataca! Mais vem para você! Ataca! 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 Não! Minha canção foi ouvida! Agora a gente coloca aqui, desbufar a cavalaria de novo dos ogros, imortalidade para Guerreira do Totem, e aqui a gente coloca... nem sei o que, aqui tava com uma pilhagem né, e aqui pra você a gente coloca... vida. Aqui pode aproximar isso aqui, o dinheirinho entra em caixa, sempre bom. Ah, o tiro espalhado, é um tiro de 12, é um canhão que tira espalhado. Porque a 12 é muito melhor perto do que os caras carregam na mão aí. Espera, a Coca-Line não morreu aqui, tô surpreso. Aqui pode colocar level 4, esse negócio. Dois turnos pra colocar level 5, vou precisar de 5.900, dá pra gastar um pouco ainda. Aqui dá pra melhorar o porto. Esse daqui não, porque senão vai faltar dinheiro. Tá bom assim por enquanto. Bola perdeu a unidade né. Vou chamar esses gatos aqui que também é dos ogros. Já tampa o buraco aí. A floresta entregou a sua proteção. Nossa, na Garon a gente tá... Rex Watch, ó velho. E a capital deles, então as coisas tão bem feias lá aí na Garon. É, ele ainda deve ter uns 2 full stack pela força que tá ali em cima. O caos tá chegando lá nas montanhas dos lanches cheias de sangue, lá pelo Monte Bombad, no velho mundo. Nada, foi o caos que limpou os elfos negros. Vocês vê, ele vai tentar ir pra minhas cidades pequenas, tá aqui na direita. Via mar. Vou ter que ir atrás deles só por causa disso. Ai que merda. Se não eu vou tomar ataque nas costas. Ok. Aqui é melhor mandar pra lá, acho que... Poderia mandar uma bola atacando aqui o Império mesmo, do jeito que tá. Se bem que não, é melhor você caçar esses caras aqui. Ah, e se aparecer ogro, você já vai estar na linha de frente recrutando eles, né? Hum, dúvida de quem eu mando. Vamos deixar a peita desse lab, né? Como posso te ajudar? Vem pra cá. Esses são tempos escuros. Esses caras saíram de Rolotau ali, não sei pra onde. Vamos subindo e recrutando. Quer dizer, repondo. Eu pego a floresta vivante. Ali o Axan, a gerda dela é pra brigar com o Império. Até que é bom, mas os ogos fazem muito mais arregaço em cima deles. Por causa de tanta artilharia que eu tenho ali nele, né? Tá, vem você proteger aqui que os dois vêm mesmo, velho. Faz o seguinte até, ó. Para eles não ficarem assustados que a gente tá indo atrás deles. Se bem que a gente pode ir em marcha e se esconder depois, né? Eles não vão atacar agora. Eles não vão atacar agora. Vamos ver se chama a atenção de alguém aqui. Não, não matei não. Ainda tem exército deles aqui, ó. A força. A força tá... Tá alta ainda pra alguém ter... Que não tem exército. Nessa província aqui não tem ninguém. É porque não tem presença militar, tá vendo? Nessa aqui tem presença militar 1. Ou seja, tem alguém aqui recrutando. E aqui em cima, que é outra província, tem presença militar 1 também. Então essa montanha do exército tá aqui e aqui. Esse aqui é o mais preocupante. Mas pra ele passar aqui ele vai ter que andar pelo rio e é um saco passar por esse rio, velho. Então, vou seguir por aqui. Acordo comercial com as Namundi. Olha, até eu brigar com você, mas Namundi, demoraria muito. Você tá de aliança com os elfos nobres, né, velho? Que é um problema pra mim. Não quero não. Daqui a pouco minha missão vai ser igual a de um Slayer aqui. Matar todo mundo. Vai ter uma galera, com certeza. Ninguém caiu na minha bait aqui. Acho que eles estão realmente ocupados. Ah, era pra ir pras duas cidades ao mesmo tempo. Se não tivesse esse exército do Sven ali, que apareceu do nada, né? Ai, que beleza. De uma esfera. O timing foi perfeito, né? Depois eu não me preocupo com essa galera aí. Sim, eles podem estar com os elfos fora da cidade também, o que é muito mais provável. Ele vai atacar aqui. E atacou direto já. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu não consigo segurar isso aqui. Tem Juvernal. Pô, templo de trem que eu não tinha muralha, velho. Tenho certeza que eu consegui um muralha nesse lugar aqui. Ai, tem matadores. Ah, vamos pegar ela aí. Importante que daqui você não saia. Ah, vamos matar eles aqui agora. É só perder tempo de lutar por essa batalha ali. Jugarnaut no exército, não tem nem como. Pode melhorar esse daqui. Uma canção da morte. Boa tarde, meu querido. Gostei muito do que você fez na minha cidade, tá? Então... Nada pessoal. Tudo bem que eu tô pelhando as suas também, mas não é pra você vir pelhar as minhas. Vitória pica, com certeza. Vitória pica, jogo. Agora eu vou ter que lutar. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Vocês podem ficar aqui. Femme Fatale. Aqui é matadores, né? Aqui é barba longa. Tem pó que a gente tem ali um girocopter pra você pegar. Defendentes do Apple Lauren. E vocês, Grupo 4. Tinha aqueles caras de Torpedo de Troll ali. Tinha aqueles caras de Torpedo ali. Design Helrations. Sãoublicos caras de Torpedo de Troll. Usar Superman. Porque oco de Torpedo de Troll. Extra diário. O tanque dos anães, um bagacinho aqui. Que meu quadro tá atravessando ele. Se o cara que vê um negócio desse, ele destrói a martelada. Mísseis brilhantes! A árvore se torna! Agora! Um sonho de árvores! Tecnologia nova? Não, 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 aqui não. Aqui somos anões conservadores. Como você disse, Deepwood Host! Para o frio! Para Isha! Seja para Isha! Nunca suei tanto para ganhar uma batalha. Eu vou encontrar! Este é o ano de reconhecimento! Para El Dregor! É! Que bom! Requecimento! Esquecimento! Lângase! É! 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 Eu imagino as flechas das amazonas batendo nesse negócio e só caindo no chão, duvido que até cabeçaria Aqui pode colocar a posição Spellweaver de Atle-Lauren Víctor de Atle-Lauren Víctor de Atle-Lauren A gente vai ver na hora, a gente vai aprendendo Ancestral, ok Magnífico Ancestral Liderou, teve outra pausa inesperada Mais 10% de resistência quando estiver lutando contra os anões Realmente um atributo tanto quanto útil Tá, quem tá aqui Boa tarde senhores Não tem ninguém na pirâmide Olha só um exército que tava ali em Colotal Vai até cálculos dourados que não têm nada Que problemão, perder aquela cidade ali, né? Perder uma cidade de foda-se pra pegar uma deles que dá 40 mil de pilhagem Seus ordens são aceitáveis Vem aqui, já mexeu todo mundo Tá, ok Com certeza o tanque dos anões é mais bonito na lore, né? Tudo vai ser mais bonito na lore Os caras fazem e conseguem Calma que a renda vai melhorar, velho É que a renda durante a guerra aqui tá totalmente investida no lado militar E o dinheiro que a gente ganha na verdade não é da renda, é de pilhagens Oh não, ele pegou uma cidade que não tinha nada Esse exército fonte grande dele aqui Ok, você pode colocar Rebanho da Perdição Fazer mais um turn ainda porque acho que dá tempo de dar 7 horas de live Só pra aproveitar Vem aqui, pilha Agressor confiante Confiência é chave para o processo de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Audácia, divino não é covarde Vou fisicamente descobar durante as batalhas Vou dividir mais 5% E merecer mais 5% E esse cara que tá recrutando na minha frente Põe reagrupar agora E você coloca Defesa corpo a corpo Isso aqui eu não vou ocupar ainda né Porque Tem cidades mais batalhas pra pegar antes Então Vou acabar com o enfrentamento desse cara aqui Só pra ele ficar esperto E do Aksan você vai vindo pra cá Te lanço Tem pras de cara Pode colocar a guarnição E a peita excelente Tem um encontro aqui Em Rua Lothal Aethel Loren Essa bandeira de velocidade de bônus de vestida vai para os voadores Porque quem vai ganhar essa batalha aqui é eles Vamos lá Ok Monta a casa desse cante aí pra evitar o máximo de dor possível E aqui vocês vêm pra cá E vocês segura aqui a emoção E você fica aqui Vamos lá Vamos lá Pois é, amanhã é segunda e dias de luta e dias de glória Fala aí Frit, boa noite, bom descanso, fala pela presença aí Beleza, a torre destrita aí é nossa Sem segredos Esse brilho muito louco em cima de vocês Beleza, eu Fabiagem Para V Barbosa Para Eldrothal Eu Tenho Nunca sofrer Nevorossil Valeu Vai embora E Quer quebra-feira fica dormindo aqui Acorda aí mano Só para dar aquela chacoalha a todo mundo, precisar acordar Levanta a roupa que tem um barba longa brigando aí com vocês A gente espera que o fantasma ia subir Tudo isso a gente pode pegar, deixa eu ver, só tem que comprar ferro ali embaixo A gente mudou pouca situação Nós vamos obedecer Viscardos Vincaros, seguidos Descubra-los Deixe seu barba longa brigando A primeira vez se cumprindo Em breve, em uma vez Como você disse Sacrificá-los! Sacrificá-los! Entendido! E aí ela já desistiu, sai fora Sim! A gente compreende! Não é saber isso. Foi uma batalha! Não é desistir! Não desistir! Não desistir essa coisa! Que medo que você esteja! Não se esqueça de compartilhar seus ancestrais! Oh! Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Sim! Estou comigo! Estou cansado! Vamos pegar aquele cara que está voltando aliás, trondeiro! Straight away! Quickly! Orders! Eu vou concluir! Quickly! Dados explosivos é melhor para vocês vir para cá. O que está voltando? 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 Sim! Estão preparados! A velocidade! Estão preparados e preparados! Estão preparados! Estão preparados! Nosso objetivo é verdade! Com esperança! Orders! Estão preparados para nossos inimigos! Para o frio! O que está voltando? O que está voltando? O que está voltando? O que está voltando? Às vezes! Sempre que estão preparados! Sim! Tu está voltando! Arras! A velocidade de handicap. Sim! Atentos e preparados! Com esperança! O que está voltando? O que está voltando? O que está voltando? O que está voltando? Está voltando! Vamos pegar aquele cara ali agora, esconder ali. Prontos para atirar! Agora! Rápido! Para a dor de uma vez. Escolha-os! St. Louis! Agora! Tá quase, tá quase. Conseguem atirar aqui? Acho que sim, né? Conseguem. Correram. Sem os voadores, só que não ia dar não. Quebra-ferro para matar ele. Quarenta mil de grátis. Vamos lá. Posso oferecer sistemas? Refrere! O que você quer? Queria falar que eu estou, mas eu não estou não. E eu vou ficar igual patinha, achando que ia ser bonitinha a transição. Ah, tá enrolando pra caramba eu voltar pra minha área. É uma bagunça que só, a matação não tá nem ligada, né? Esse daqui... Esse daqui é aquele negócio de tirar a liderança dos caras em volta. A senhora do Azrael. Legal! A senhora do vermelho. E esses quarenta mil, pode colocar aqui. Despertar, pode melhorar esse daqui. Ordem pública. Vai dar mais um turno o negócio da ordem pública. Então eu já tenho que ativar de novo. Espera que o Cesar dos Anões volte aqui para a cidade deles agora. Para de ficar pulando na minha volta aqui. Esse monumento aqui eu posso pegar depois. O foco agora é pegar esse Cesar dos Anões aqui. Não tenho tempo para isso. Senão a gente vai... Sofrer bastante com ele pulando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá das montanhas. Os homensferos depois eu me viro. Corro comercial, que susto. Tiro, não faz isso comigo não, velho. Tá de aliança com o Marcos, né? Não quero não. Daqui a pouco você vai declarar a guerra em mim, eu tenho certeza. Ah, todo dia é uma surpresa, Matheus. Combina uma coisa, aí você fala com a pessoa que você combinou. Ah, eu não falei nada disso. É uma festa. Deixa eu olhar da onde tá vindo o full stack. Daqui de cima. Tranquilo. Vixe, não adianta não esse aí, meu irmão. É o tipo de empresa que se não tiver escrito por e-mail, ninguém... Ninguém dá valor, não. E os e-mails que eu mandei já pra tentar resolver o assunto... Ignorado. Vai acabar acabando o contrato aí. Enfim, até os apesares, quarta-feira eu tô de férias. Até o final do contrato, se ninguém resolver nada, né? Então... Independente do que acontecer, foda-se. Exatamente. Pelo menos férias do trabalho, né? Até aqui eu vou colocar... Operação S巴vagem... Preparação S Besparvagem... Transcrição e Legendas Pedro Negri